Exercício 5, do livro do Halliday, diz assim. O objetivo de um navio é chegar a um ponto situado 120 quilômetros ao norte do ponto de partida, mas uma tempestade inesperada o leva para um local situado 100 quilômetros a leste do ponto de partida. Aí ele pergunta, que distância o navio deve percorrer e qual é o rumo que ele deve tomar para chegar ao seu destino? Então basicamente ele está aqui, vamos desenhar aqui o ponto de partida, é bem simples. Digamos que ele parte aqui desse ponto P, e o objetivo dele é chegar a um ponto situado 120 quilômetros ao norte do ponto de partida. Então o objetivo final dele era chegar, vamos desenhar aqui o norte, vou colocar aqui verticalmente, num ponto situado aqui ao norte de 120 quilômetros. Então o objetivo final, vou colocar aqui o F, que é o objetivo final dele, era chegar nesse ponto aí. Só que uma tempestade inesperada, como ele está dizendo, o leva para um local situado a 100 quilômetros do ponto de partida, só que é a leste. Então preste bem atenção aqui, é leste. Se é leste, já é na direção direita aqui do nosso desenho. Então vamos só desenhar aqui. Ele anda 100 quilômetros na direção leste. Então ele andou aqui para esse ponto, ponto A aqui devido à tempestade. Ele queria andar ao norte, só que acabou andando aí na direção leste. E aí o percurso que ele fez foi de 100 quilômetros. Ele quer saber qual é a distância que ele deve percorrer para chegar ao local de destino. Para chegar ao local de destino, como ele está nesse ponto A aqui, para ele chegar no ponto F, é bem óbvio que ele vai ter que andar essa distância aqui. Então na verdade eu posso representar essa distância que ele tem que percorrer aí, usando o vetor. Ele vai ter que sair aqui do ponto A até chegar ao ponto F. E o que ele vai percorrer é este vetor. Então o caminho, eu vou chamar aqui de vetor C, esse vetor que eu acabei de desenhar. Então quem é C? É um vetor que representa a trajetória que o navio deve percorrer. Bom, então eu estou usando aqui os conceitos de vetores para representar a trajetória. Como que é esse vetor? Como é que eu posso representar ele em termos de seus componentes? Se eu usar aqui agora eixo X e eixo Y, como a gente costuma usar, o eixo X aqui na direção horizontal e o eixo Y na direção vertical, perceba que o vetor C, ele está apontado para onde? Ele está apontado para o quê? Nesse sentido aqui. O vetor C está apontado para cá. Então ele tem uma componente X que é negativa, está aqui, e ele tem uma componente Y que é positiva. Então na verdade, o vetor C, usando o plano cartesiano, ele pode ser representado por uma componente X negativa, que vai ter um tamanho de menos 100 km, como a gente está observando aí, que é justamente esse tamanho aqui, horizontal, esse rapaz aqui é horizontal, só que como ele está para a esquerda, ele vai ser negativo. E ele tem um tamanho de 120 km aqui para cima, na direção vertical, positiva. Então aqui vai ser mais 120 km. Então esse seria o nosso vetor C. Qual vai ser a distância percorrida? Vai ser o módulo. O módulo de C vai ser a distância. Quanto é que vale esse módulo de C? Vai ser a raiz quadrada de menos 100 ao quadrado, mais 120 ao quadrado. A gente pode fazer essa continha aí, vai ficar como? Vai dar 10 mil mais 14.400, vai ser os 120. A raiz quadrada desse rapaz aí vai ficar 156, aproximadamente, 156,2 quilômetros. Então a distância, que é o módulo do C, é 156,2 quilômetros. Aí ele pergunta qual o rumo. Ora, o rumo, como você está vendo aí, se a gente fosse orientar usando as navegações, como ele está dizendo aí, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, considerando aqui a direção norte para cima, como a gente fez, sul para baixo, o leste aqui para a direita e o oeste para a direita. Qual é o rumo que ele tem que tomar? Ele tem que tomar o rumo ao oeste de norte, ou seja, o oeste e norte, que é o noroeste. Então o rumo aqui, no caso, seria o norte e o oeste. Bom, se você pensar em ângulos, a gente pode pensar também no ângulo. Qual seria o ângulo que ele tem que andar em relação aos nossos eixos coordenados? O ângulo seria esse, seria um ângulo maior do que 90 graus, de onde ele está. Que ângulo é esse? Por definição, o θ vai ser o arco cuja tangente é a componente y, 120, dividido pela componente x, que é menos 100. Então a gente não pode errar isso aqui. Vai ser o arco cuja tangente é menos 1,2. Que ângulo é esse? Vamos fazer aqui. Você está aqui com o círculo trigonométrico, aqui tem um pouquinho de trigonometria para poder não errar. A tangente é positiva para os ângulos que estão no primeiro quadrante e ela é positiva para os ângulos que estão no terceiro quadrante. A tangente vai ser negativa para os ângulos que estão nesse quadrante e vai ser negativa nesse quadrante aqui também. Então ele deu como resultado aqui, na calculadora, quando a gente vai para a calculadora, a gente encontra que é menos 50,2 graus. Só que você sabe que não é isso aí. Por quê? Porque menos 50,2 seria um ângulo que seria aqui. Aqui, digamos, seria o ângulo menos 50,2 graus. Mas a resposta não é esse ângulo. Por quê? Porque a calculadora não sabe se você está falando de um ângulo que seja negativo nesse quarto quadrante ou se você quer um ângulo no segundo quadrante. E aí você tem que ser esperto para saber. Por isso que é importante as componentes aqui. Menos seno, menos 100 e 120 para você ter a resposta correta. Por quê? Porque, na verdade, o ângulo que ele está buscando aqui seria este ângulo. O ângulo que a gente quer seria esse ângulo aqui. E que ângulo é esse? Se daqui para cá ele andou menos 50,2, ele deve ter subido aqui também menos 50,2 graus. Está bom? Ele deve ter subido aí menos 50, mais 50,2 aqui. Ou seja, o ângulo que a gente quer procurar, que é esse aqui, que é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90. Está bom? Ele vai ser o quê? 180 graus menos 50,2. Que ângulo vai ser esse? 129,8 graus. Então, na verdade, a resposta correta aqui para essa questão é o ângulo é 129,8 graus. Não é menos 50 aí como a calculadora está dando. Então, aqui é o momento onde você não pode confiar sempre no que sai da calculadora. Tem que ter o sentimento, tem que ter a geometria em dia aí. Daqui é um exemplo. que você realmente tem que entender a geometria. A calculadora vai fornecer esse valor aqui. Só que você tem que interpretar que o ângulo correto é isso. Porque a geometria do problema exige que o ângulo seja esse. Que é a direção norte-oeste. Direção noroeste. Geralmente, pode falar de outras formas. O que se pode falar na navegação? Você pode usar esse ângulo aqui. Também. Que seria o quê? Seria 90, por exemplo, menos 50,2. Seria quem aí? 40, né? 39,8. Aí alguém poderia colocar assim, ó. 39,8 a oeste de norte. Do norte, né? O oeste do norte. Tá bom? É outra forma de falar. Seria 39,8 graus a oeste de norte. Significa que você está olhando para o norte e aí você vai para a direção oeste em um ângulo de 39,8. É muito mais comum na navegação falar dessa forma. Você se posiciona em frente ao norte, com o norte na sua frente. E aí você olha para o oeste e anda um ângulo de 39,8 a oeste de norte. ou a oeste do norte. Uma coisa nesse sentido. Seria esse ângulo aqui, ó. É outra forma de escrever. Esse ângulo aqui seria o ângulo verde, né? Esse ângulo aqui seria o ângulo azul. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado aqui na hora de fazer esses probleminhas de navegação, que o a interpretação de quem está vendo é diferente, né? Questão 12 é assim, ó. Um carro viaja 50 quilômetros para o leste. Então o carro aqui, partindo aqui, vamos novamente para o ponto de partida, ele andou 50 quilômetros para o leste. Então ele andou aqui um trajeto de 50 quilômetros. O leste, né, é a direção, é a sua direita aí do plano. E depois ele andou 30 quilômetros para o norte, né? Ou seja, ele andou 30 quilômetros para o norte. Então tá aqui, mais 30 quilômetros para o norte. Tá bom? E 25 quilômetros em uma direção 30 graus a leste do norte. Então, ó, observa bem, ele andou 25 quilômetros em uma direção de 30 graus a leste do norte. Então ele tá nesse ponto bem aqui, vou chamar aqui de ponto A, aqui ponto B, né? E aí ele disse que andou depois, né, 30 graus em uma direção de 30 graus a leste de norte. Então tá aqui o norte e tá aqui o leste. A partir do ponto B, ele tá olhando aqui para o norte, né, que seria pra cima e aqui o leste. Se ele andou 30 graus a leste de norte, esse ângulo aqui que ele andou, como eu já falei até na questão anterior, né, ele é 30 graus. Então esse rapaz aqui é 30 graus. Seria a leste de norte, né, olhando para o norte, você pega para o leste 30 graus. Aí chega aqui no ponto final aqui, segundo ele, eu vou chamar aqui de C. Ele diz o seguinte, desenhe o diagrama vetorial, né, e determine o módulo e o ângulo do deslocamento do carro em relação ao ponto de partida. Então vamos lá. O diagrama vetorial, basicamente, né, é o seguinte, a gente vai dizer que de P até A ele tem um deslocamento aqui que é delta S1, né, de A até B eu vou dizer que ele fez um deslocamento aqui que é delta S2, né, e de B até C ele tem um deslocamento que é o delta S3. Cada um deles é um deslocamento diferente. Olhando isso vetorialmente, a gente tem o seguinte, a gente tem um vetor, vou fazer aqui embaixo, nessa direção aqui que representa o deslocamento delta S1, né, e perceba que o nosso delta S1, o módulo dele, que é o tamanho do vetor, vale 50 quilômetros, né, aí vem agora com delta S2, que está na direção vertical, delta S2, e o módulo desse delta S2 aí, que ele já falou no problema, é 30 quilômetros. E por último, um deslocamento aqui final até o ponto C, que é delta S3. que o nódulo de delta S3, segundo o que ele fala aí, é quanto? 25 quilômetros, né, aqui ele andou 25 quilômetros, aqui é 25 quilômetros, beleza? Ora, o deslocamento final em relação ao ponto de partida, né, vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada, então a gente vai desenhar aqui um vetor que liga o ponto de partida até o ponto de chegada, seria esse vetor aqui. Esse rapaz aí é o deslocamento total. É o vetor deslocamento total. Então, para as nossas contas aqui, delta S total vai ser o vetor delta S1 mais delta S2 mais delta S3. É uma soma vetorial dos três vetores. E aí, eu já deixei aqui todo mundo, origem, extremidade, origem, extremidade, que é justamente para facilitar a soma vetorial. Então, está aí desenhado o diagrama vetorial. ele quer saber o módulo e o ângulo do deslocamento em relação ao ponto de partida. Então, vamos calcular esse vetor aí. Primeiro, quem é o vetor delta S1? O vetor delta S1 é um vetor que só tem a componente o quê? Se aqui for X e Y, aqui vai ser Y, para cá vai ser X, ele só tem componente X e vale 50 km. Então, vou deixar aqui, 50 e 0. 0 por quê? Porque ele não tem componente, não tem componente Y. Tá bom? O vetor delta S2, delta S2, por outro lado, ele não tem componente X, ele só tem componente Y, porque ele está na vertical. E essa componente é 30 km. então, zero 30 km. Certo? Agora, o vetor delta S3 é que ele é o mais complicado. Vamos fazer ele aqui separadamente. Ele é um vetor assim, que está para cá, vou aumentar aqui o delta S3. O ângulo em relação ao norte, como ele falou aí, é 30 graus. só que ele deu uma dica de que, então, vamos guardar essas duas informações aqui, delta S1 é 50, zero, delta S2 é 30, zero, e falta agora a gente encontrar o delta S3, que ele só deu a informação do módulo e do ângulo em relação ao norte. Como é que a gente decompõe um vetor? A gente vai procurar a sua componente Y, que seria essa componente aqui, e a sua componente X, que seria essa componente aqui. Aqui é o X e aqui é o Y. Então, esse aqui seria o nosso delta S3 X, vou fazer assim, e aqui é o delta S3 Y. Cada um com suas componentes. Só que o ângulo que a gente usa normalmente não é esse aqui, 30 graus. O ângulo que a gente usa para decompor é esse aqui. Se aqui é 30, aqui embaixo vai ser o quê? 60. Porque a soma dos dois tem que dar 90 sempre. Então, na verdade, quem vai ser o delta S3? O delta S3 vai ser um vetor que é a sua componente X e a sua componente Y. Do jeito que a gente aprendeu, a componente X é o quê? É o módulo do vetor multiplicado por cosseno de quem? 60 graus. E o delta S3 vai ser o módulo do vetor que multiplica o seno de 60 graus. Bom, aí a gente vai ter que ir para a calculadora também. Delta S3, o módulo aqui vai ser 25 que multiplica o cosseno de 60. E aqui, delta S3 vezes o seno de 60. Daria para fazer na mão alguma coisa aqui. Por quê? Porque o cosseno de 60, 60 é um ângulo notável, né? O cosseno de 60 aqui é um meio. Tá bom? É um ângulo notável. Então, eu já posso adiantar aqui, por exemplo, que esse delta SX é 12,5. Por quê? Porque vai ser 25 dividido por 2. Mas o seno de 60, aí não, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, não vai dar para fazer na mão. A não ser que você quisesse deixar assim, com raiz de 3 sobre 2. Dá para deixar? Tá. Mas se quisesse escrever a componente, teria que ir para a calculadora e substituir o raiz de 3. Vamos deixar assim, então, por enquanto. Raiz de 3, 25. Raiz de 3 sobre 2 metros. Quilômetros, na verdade. A unidade lá é quilômetros. Aqui fica quilômetros. Aqui fica quilômetros. Pronto. Agora a gente pode fazer a soma dos dois, dos três. Então, delta S total, vai ser o quê? Vai ser 50, zero, mais zero, 30, mais quem? É 25 meios, né? Que é 12,5 e 25 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser o quê? 50 mais 0 mais 25 sobre 2. É a primeira componente. E a segunda componente é 0 mais 30 mais 25 raiz de 3 sobre 2. para ajeitar aqui, essa brincadeira aqui vai ser o quê? 50 mais 12,5 vai ser 62,5 né? É a primeira componente. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para não confundir. E a segunda componente vai ser o quê? Aí a gente vai para a calculadora, né? Para ficar melhor. 51 vírgula 65 né? Então a gente se preocupa aí com os algarismos significativos aí. Né? Pronto. Então esse vetor aqui, esse vetor total vai ser esse rapaz aqui, ó. 62 vírgula 5 né? 51 vírgula 65 Esse seria o vetor deslocamento total. Só que ele quer saber o quê? O módulo, né? No item A e o ângulo do deslocamento em relação ao ponto de partida. Então a gente vai ter que saber o tamanho do vetor e esse ângulo aqui, ó. Que é o ângulo do vetor né? Delta S total. É Delta S total só trazendo para cá vetor é um vetor que é 62 vírgula 5 né? 51 vírgula 65 né? Então vamos calcular o módulo dele. O módulo que é a distância total é distância digamos do deslocamento, né? O módulo do deslocamento raiz de quem? 62 vírgula vírgula 5 ao quadrado mais 51 vírgula 65 ao quadrado, né? Esse rapaz aqui vai ser 81 vírgula 08 se quiser depois conferir aí pode conferir tá? Esse aqui vai ser o módulo do vetor deslocamento né? É como ele tá aqui só com duas dois algarismos significativos né? Na distância a gente substitui aqui pra dois também, né? Então ΔS total é só 81 quilômetros Bom e o ângulo? Né? O ângulo teto vai ser o arco cuja tangente, né? É o que? o y 51 bem assim dividido por 62 vírgula 5 Tá? É na calculadora em geral não existe o arco tangente o que a gente faz é tangente elevado a menos 1 é a mesma coisa certo? Você pode usar tangente a menos 1 que dá o mesmo resultado de 39 é vírgula 57 Tá? Tá certo? esse ângulo? Tá Por quê? Porque o desenho já indica, né? Que esse ângulo aqui, ó ele é obviamente menor do que 90 graus O próprio desenho já indica isso Esse ângulo tá certo 39 θ vai ser aproximadamente, né? 39 graus Vamos lá Uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a 3,4 km da sua localização atual em uma direção de 35 graus ao norte de leste Então seria ao norte de leste ao norte do leste Então é preciso às vezes interpretar o que ele está dizendo aí porque na questão anterior era a leste do norte É diferente Certo? Aqui, ó 30 graus a leste do norte Tá bom? Aqui ele está dizendo que é 35 graus ao norte do leste Então essas nomenclaturas aí às vezes confundem um pouquinho Tá bom? Então é assim Uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a 3,4 km de sua localização atual em uma direção ao norte 35 graus ao norte de leste Vamos tentar entender esse problema Então a localização da pessoa digamos que está aqui ponto de partida E ela quer se deslocar numa direção ao norte de leste Então aqui seria o leste seria na direção positiva aqui do X E o norte de leste seria para cima Você está ao norte do leste Então você estaria andando para cima do leste nessa direção Bom Então o caminho que você vai ter que fazer aí é nessa direção e o ângulo aqui que ele está dizendo é 35 graus Por que que é nessa direção? Porque aqui é o leste e para cá é o norte digamos assim Então se é o norte de leste é acima do leste Então seria nessa direção E o que que é 3,4 km? É a distância total aqui 3,4 km a ser percorrida Tá bom? Aí ele diz o seguinte As ruas por onde pode passar são todas na direção norte e sul ou na direção leste a oeste Qual é a menor distância que a pessoa precisa percorrer para chegar ao seu distinto Tá bom? Então ele está querendo dizer basicamente o seguinte Você está com a distância do ponto que ela quer ir que seria esse ponto final aqui chamar aqui de A Do ponto P até o ponto A Tá bom? É de 3,4 km Só que ela só pode andar na direção norte sul e na direção leste oeste Aí ele quer saber qual seria a menor distância que ela pode percorrer para chegar ao distinto A menor distância se só pode andar na direção vertical na direção horizontal a menor distância vai ser esse caminho aqui que ela vai ter que andar na direção leste a oeste e o outro caminho é para cá Então só pode andar nessa direção não tem mais o que fazer aí mesmo que ela vá por outras ruas no meio do caminho mesmo que ela faça aqui algum tipo de zigue-zague você pode pensar sabe se ela fizer algum zigue-zague aqui alguma coisa desse tipo você pode pensar dessa forma aqui mas independente do que ela fizer perceba que a distância que ela vai ter que andar é a mesma é aquela velha história tem gente que acha que cortar caminho numa rua que está andando de carro ou de bicicleta ou de moto eu vou cortar caminho aqui aí faz um corta o caminho na forma de um quadrado não vai adiantar nada é a mesma distância certo tem gente que está numa rua aqui aí no lugar de fazer a esquerda aqui vai para frente dobra a esquerda aí vai dobra aqui primeiro depois pega para cima é a mesma distância a distância é a mesma agora lógico se você tiver aqui um semáforo nesse ponto aqui ou tiver engarrafado aqui algum ponto aí tudo bem você está cortando o caminho mas se for só por distância é a mesma é a mesma coisa é exatamente o problema aí por isso que ele nem diz quanto que ela deve andar para um lado nem para o outro ele só pergunta a menor distância por quê porque você vai ter que ter a noção de que por mais que ela faça um zigue-zague aí se eu fizer aqui um zigue-zague cortando o caminho entre as ruas eu chego mais rápido pode até chegar mais rápido mas por outros fatores por estar engarrafado ou a rua está ruim mas não é pela distância não certo não é pela distância não então nesse caso aqui basta a gente calcular as componentes basta a gente calcular as componentes aqui quem seria as componentes desse vetor então o vetor aqui vamos dizer que o vetor P A esse vetor aqui vamos chamar assim P A ele vai ser um vetor que tem as suas componentes aqui que eu vou chamar de X chamar aqui AX e aqui AX AX e AY quem é AX? AX vai ser o módulo do vetor PA que multiplica o cosseno do ângulo e o AY é o módulo do vetor PA e multiplica o seno do ângulo a gente pode fazer essas duas continhas por quê? porque a gente já tem o módulo perceba que o módulo do vetor PA ele já deu na questão é 3,4 quilômetros e tem um ângulo que é 35 graus o teto aqui é 35 graus então quem vai ser essas componentes vai ser 3,4 que multiplica o cosseno de 35 graus e aqui 3,4 seno de 35 graus aproximadamente 2,8 então aqui dá 1,9 tá bom? aí ele quer saber o vetor a gente já descobriu o vetor vai ser esse aqui 2,8 quilômetros 1,9 quilômetros só que não é isso que ele está perguntando ele quer saber a distância que a pessoa precisa percorrer ora se é a distância a gente vai ter que somar como ele quer saber a distância e ela vai ter que ir andando mesmo vai ser AX mais Y ou seja 2,8 quilômetros mais 1,9 quilômetros então a distância aqui vai ser o que? 7 então dá 4,7 quilômetros então como ela tem que cortar ela tem que andar aí pelas ruas direitinho uma distância de 3,4 quilômetros acaba sendo de 4,7 quilômetros bom? mas assim questão assim bem bizarra o Resnick no ralo ele tem umas questões bem bizarras mas são interessantes é bem engraçado as vezes questão 21 diz assim uma formiga enlouquecida pelo sol em um dia quente sai correndo num plano XY então a partir de hoje você nunca mais vai olhar as formigas da mesma forma você vai imaginar essa questão aqui ele diz basicamente que a formiga está louca por causa do sol e começa a andar aí no plano XY digamos assim vamos desenhar aqui um plano XY só para orientar esboçar aqui alguma coisa as componentes XY de 4 corridas consecutivas em linha reta são as seguintes todas em centímetros ele diz que existe aqui um deslocamento eu vou só generalizar aqui então o primeiro deslocamento dela aqui vamos lá o primeiro deslocamento que ela fez foi o que 30 40 isso aqui em centímetros bom em linha reta 30 40 perceba que está em uma direção que é positiva e positiva então ela andou nessa direção aqui aqui o nosso ΔS1 aí depois ele disse que um outro deslocamento que ela fez foi BX aí ele já não disse quem foi menos 70 ele já não disse para onde foi na direção X então a gente vai supor sei lá foi em uma direção aqui como a componente Y está certa ela é negativa vamos supor que foi assim a gente não sabe se a componente X é positiva ou se é negativa vamos supor que ela andou nessa direção aqui ela está maluca por causa do sol então ela está andando aí aleatoriamente o terceiro deslocamento que ele colocou ΔS3 foi menos 20 CY ele já não disse aqui também para onde foi esse deslocamento tá bom mas foi na direção negativa de X então a gente já pode tentar talvez imaginar que ela foi nessa direção aqui vou colocar bem grande aqui para afastar e o quarto deslocamento ele disse que foi menos 80 menos 70 aí ele já disse para onde foi ela foi mais ainda para cá negativo negativo ΔS4 bom então eu dou aí nessas três direções que ele não diz bem para onde foi mas seria mais ou menos uma coisa assim bem aleatória aí ele diz assim o deslocamento resultante o deslocamento resultante das quatro corridas tem componentes de menos 140 menos 20 tá bom então ele quer que você determine aí BX e o CY então ele diz que o deslocamento total resultante né é menos 140 menos 20 tá bom ele quer que você encontre o BX o B e o CY né e o módulo e o ângulo em relação ao semi-eixo positivo né do deslocamento total pela figura né o deslocamento total seria alguma coisa parecida com isso né você tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada seria mais ou menos assim vamos colocar aqui o deslocamento total você une né o resultante aí você une o ponto de partida ao ponto final de chegada mas como a gente não sabe ainda quem é BX e CY né a gente fica ainda não sabe direito a direção mas uma coisa é fato né eu posso somar todo mundo que eu vou ter o deslocamento resultante então o deslocamento resultante vai ser a soma de delta S1 mais delta S2 mais delta S3 mais delta S4 então vai dar para a gente encontrar por quê porque as componentes são separadas né estão individualmente separadas como é que vai ser vai ser assim ó é delta S resultante vai ser 30 mais BX menos 20 menos 80 né e a componente Y já que a soma de todo mundo vai ser 40 menos 70 mais CY menos 70 então o nosso deslocamento resultante vai ser o que nessa somatória aqui ó 30 menos 20 vai dar 10 menos 80 vai dar menos 90 então você tem aqui menos desculpa 30 menos 10 menos 80 dá menos 70 né menos 70 mais BX e a componente Y vai ficar 40 menos 70 que dá menos 30 menos 70 vai dar menos 100 então vai ficar menos 100 mais CY ora mas isso aqui tem que ser igual a quanto menos 140 menos 20 né então você compara um vetor só pode ser igual ao outro vetor se as suas componentes forem idênticas né então menos 70 menos 70 né mais BX tem que ser igual a menos 140 e menos 100 mais CY tem que ser igual a menos 20 então a gente resolve isso aqui ó BX vai ser o que menos 140 mais 70 e o B e o CY vai ser igual a menos 20 mais 100 bom então a gente tira daqui que o BY vai ser menos 70 80 e o CY vai ser mais 80 pronto encontramos aqui as variáveis que faltavam né então a gente já de cara responde o item A e o item D agora no item C determine o módulo e determine o ângulo do deslocamento total como ele já dá o deslocamento resultante né a gente vai usar basicamente esse vetor aqui pra calcular o módulo e o deslocamento né e o ângulo então a gente pega aqui o deslocamento resultante que é menos 140 menos 140 né é menos 20 então vai ser o que módulo do resultante vai ser a raiz de quem menos 140 ao quadrado mais menos 20 ao quadrado aqui você não pode errar também não tem que ter muito cuidado porque quando você eleva a componente ao quadrado dá positivo bom então 140 ao quadrado né vai ficar como aqui fazer aqui 140 ao quadrado a gente tem 19.600 então aqui vai ficar 19.600 20 ao quadrado vai dar 400 somando esses dois a gente vai ter 20 mil tá bom tem 20 mil deslocamento total é 141 1,42 como a gente está aqui com 3 algarismos significativos em todos os casos a gente usa só 3 aqui também então fica 141 1,4 né o que centímetros né ela falou que é centímetros cadê ela tá aqui ó centímetros bom então esse rapaz aqui centímetros é o módulo do deslocamento total e o ângulo aí o ângulo a gente tem que ter cuidado aqui viu porque o resultado pode ser uma coisa né mas a gente tem que entender em que quadrante ele tá o deslocamento total é negativo ó componente negativa e a outra componente é negativa então o deslocamento total está nessa direção aqui ó delta s total vamos calcular o ângulo né vamos calcular o arco da tangente aqui o teta vai ser o arco cuja tangente né é o que menos vinte dividido por menos cento e quarenta então aqui vai ser o arco facilitar aqui um pouquinho vamos simplificar a expressão vinte por quarenta dá um sétimo aqui bom negativo por negativo dá positivo um sétimo ele tá dizendo aqui que a gente tem um teta que é oito ponto treze graus mas não é esse ângulo aí por que aqui é onde está o problema ó as componentes são negativas de novo as componentes são negativas tá aqui ó então ele tá apontado para o terceiro quadrante vamos lá vamos lá para o círculo trigonométrico fazer aqui a divisão como as componentes são negativas e perceba que a componente x inclusive ó ela é muito maior do que a componente y então ele é um vetor mais ou menos assim ó ele é todo negativo né tanto as duas componentes são negativas tá bom só que está apontado aí né é mais para o lado do x negativo do que do y negativo porque a componente ó é x dele é b maior do que a y mas as duas são negativas o que importa é que ele tá no terceiro quadrante né e como eu falei ó terceiro quadrante a tangente é positiva aqui positiva aqui e positiva aqui só que ele tá me dando um ângulo de 8,3 que ângulo é esse é o outro aqui positivo a calculadora tá me enganando aqui certo a calculadora tá dando esse ângulo aqui ó 8,3 graus por isso que a gente não pode confiar na calculadora ele tá errado esse ângulo aí tá errado né porque a calculadora sempre vai dar os arcos né que ou são menores do que 90 positivo ou são menores do que 90 negativo ou são esses aqui ou ela vai te dar um valor como resultado aqui ó ou ela vai te dar aqui nesse quadrante só que você tem que interpretar que aí o ângulo né tá no terceiro quadrante tá no terceiro quadrante tá bom se aqui é 8,13 esse ângulo aqui também vai ser 8,13 questão de simetria então eu posso dizer que o ângulo que eu tô buscando é esse ângulo todinho aqui ó a resposta da questão digamos assim porque ele quer o ângulo que faz o que qual é a pergunta dele determine né o ângulo em relação ao semieixo positivo do x né então ele quer saber o ângulo mesmo em relação ao semieixo positivo quem é o semieixo positivo esse rapaz aqui ó em relação ao semieixo positivo do x então é o ângulo vermelho aí de fato que a gente tá é desenhando poderia ser o ângulo negativo poderia se quisesse né eu poderia pegar esse outro ângulo aqui ó pro lado negativo não estaria errado não certo mas ou você pega o vermelho ou pega o azul mas não pode pegar 8,13 graus não quem é o ângulo azul o ângulo vermelho aí no caso então vou chamar aqui de ângulo vermelho é θ1 e o ângulo azul caso você queira pegar também o θ2 então quem é o θ1 θ1 vai ser é 180 graus mais 8,13 graus esse ângulo aqui é 188 vírgula 13 graus mas você pode usar o negativo também não tá errado não não está errado é só uma questão de visão ou você olha pros positivos ou você olha pro negativo não está errado são ângulos congruentes inclusive bom o θ2 por outro lado ele tem que ser negativo então ele é 180 menos 8,13 tá bom aí você faz a continha 180 menos 8,13 vai me dar um ângulo negativo de 171 vírgula quanto? 87 seria mais ou menos assim que você calcularia seria um ângulo negativo só que menor do que menos 180 então você disse que é 188,13 ou menos 171,87 bom as duas respostas estão corretas não tem uma mais certa do que a outra não só que 8,13 não mas que tá errado aí tá errado 181,87 não tem um ângulo negativo 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 não tem um ângulo negativo